Novas cédulas de R$ 2,00 e R$ 5,00 começam a circular na segunda. Veja os procedimentos para verificar a autenticidade dessas notas. Verifique a cor se é predominantemente azul. Verifique com uma régua se as dimensões são de 121mm por 65mm. Verifique se em um dos lados aparece a efígie da República como figura principal. Verifique o número 2. Verifique a marca tátil. Verifique as expressões República Federativa do Brasil e Deus seja louvado. Verifique as legendas R$ 2,00 e R$ 2010, ano de aprovação do design da cédula. Verifique o quebra-cabeça, novidade dessa nota. Verifique o número escondido. Verifique o elemento florescente. Verifique no outro lado a tartaruga marinha como figura principal. Verifique as expressões R$ 2,00 e Banco Central do Brasil. Verifique o número 2. Verifique o quebra-cabeça novamente. Verifique as microchancelas. Verifique a dupla numeração da cédula, uma localizada no canto inferior esquerdo e a outra florescente no canto superior direito. Não se esqueça da marca d'água. E finalmente, verifique a impressão de partes complementares do valor das cédulas em áreas coincidentes do anverso e reverso, formando uma figura completa quando a cédula é examinada contra a luz. Parabéns! Você tem uma nota genuína de R$ 2,00 e seguiu os procedimentos corretos conforme o estado espera. Só que esses procedimentos só valem para a nota de R$ 2,00. Você terá que aprender para cada nota de R$ 5,00, de R$ 10,00, de R$ 20,00, de R$ 50,00, de R$ 100. Já no caso do Bitcoin, basta informar o seu endereço de recebimento, fazer a transação, confirmá-la e ponto final. Lembrando que o Bitcoin é descentralizado, não tem controle central, nenhum governo, banco central. Ninguém pode confiscar, penhorar ou bloquear ou controlar. Não pode ser falsificado. Você pode transmitir para qualquer parte do mundo. Pode transferir valores pequenos, sem pagar as taxas abusivas dos bancos. E ainda por cima, você não tem contato nenhum. Já que é virtual e muito mais higiênico do que pegar um papel fornecido pelo estado que passa de mão em mão. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti